Porque eu fiz uma parada aqui pro filme, que eu não vou mostrar, porque eu vou mostrar depois em outro vídeo que eu fiz pro filme. Vai passar a máquina 4. Leila, aqui, ó. Ai, Friiii! De volta o meu cachinho! Calma aí, calma aí, tá garrando, amor. Pode margar, velho. Cara, sabe o que você pode fazer? Pega a tesoura de cozinha e corta pra tirar o excesso, depois você mete bronca na... Não, essa aí vai minúscula, viu? Eita, vai! Vinheta! Suu! Meu cabelo vai ficar... Caraca, meu cabelo! É só batir no excesso? Se eu ficar bonita aí, realmente esquece. Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Minha molé é tipo... É devagarzinho, devagar, entendeu? Sem do nada, velho. Olha, olha aí! Viu? É isso. Eu não sei o que você quiser. É isso. Meu Deus! Tá comendo na cabeça. Na frente, amor. Deixa uma franjinha, porque assim, ó. Não, não fiquei molhando, não. De novo. Que vai acabar, não. Que é isso? Para! Para que deu merda! Amor do céu, cabeça de ovo. Será que deu merda? Isso. Talvez eu fique sem cabeça. Que ódio, fica bonito de todos os dias. Ai, você é mentirosa, né? Desse jeito aí, ó. Pegou o ritmo, ó. Moleque, ela tá tipo descascando uma cenoura. Leila, leila, leila. Igual, bem um pouco. Por que é que eu vou deixar igual? Porra, só faltava. Não, amor, do céu, eu tô muito feio. É, eu vou deixar de finir. Calorina, é, eu vou deixar de franjinha. Calorina, é, eu vou deixar de franjinha. É tudo? Ué. Vou tirar de franjinha? Tem que tirar, né, amor? Um lado tá com o outro assim, como é que eu não vou tirar? Eu tô com aqui sem aqui com... De preferência, sem, nunca a minha pele. Ah, tá muito gato, pô. Que é que curta mais na frente. A máquina passou mais. A máquina, né? Foi. A máquina, né? Não foi quem passou a máquina, não, velho. Deixa eu ver. Qualquer coisa, o Ju salva, o Rodrigo lá em Niterói salva. Alô, Ju, o Rodrigo, hein? Daqui a pouco eu tô aí. Ei, vai passar o quê, coleghinho? Dá pra passar essa quatro mesmo? Vem. Não, tem que tomar a minha não. É? Calma, tem que tirar isso daqui. Tá, tipo, quase nada, né? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tirou um pedaço da minha pele. Mano, deixa... Mano, mano, deixa... O que você tá fazendo, velho? Não, tá ótimo. Mete a três aí. Vem. Saiu. Saiu sim. Saiu, saiu. Não, faz noiva ali. Você tá cortando pra puta que pariu, mano. Você tá me botando com mais entrada ainda. Moleque, meu cabelo tá tipo assim, Leila. Vai, 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 vai. Faz o seguinte agora, ó. Ideia de gênio. Tá, termina então. Ideia de gênio, então. Tu vai agora com a três, jogar daqui pra baixo, assim, ó. Isso, isso. Ó, antes aí. Calma, não é em cabelo todo, não, tutoca. Não sei, mas ó, camuflou. Camuflou. E aqui atrás, como é que eu faço? É pra cima? Pro lado. Pro lado, tá. Camuflou. Não é disfarçado, é camuflado. O que foi? Foi. Pô, você tá muito gato, que isso? Juro por Deus. Família, é isso. E aqui? Deixa só cuidar vão. Deixa só o bigodinho dela. Pô, só o bigodinho? Não vai fazer assim? Olha, olha, olha. Não gosto assim, uma vez que é maiaque. Vou deixar a barba crescer. Não, tem barba crescer. Vou deixar a barba crescer. Então, gente, vai sair pelo quarto de um homem, vai sair do outro. Tá tirando? Não é, tu falou. Ai, você fica muito diferente. Caralho. Mãe, impressionante, vida. Isso aí, anúncio pro próximo projeto aí, que veio. Não pode fazer. Caralho. Tô chocada, gente. Tô chocada. Nossa, que ódio. Olha isso, como você tá gato. Família. Tipo assim, quem gostou, gostou. Quem não gostou, tá comigo. A obra e a obra dele. Sacanagem. Criador e a criatura. Lula, 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 lula. Tchau. 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 Tchau.